E neste 5 de julho, os Cabo Verdeanos felicitam o país pelos 49 anos de independência e reconhecem que há ainda muitos desafios a vencer. O 5 de julho é um dato muito importante, que foi o fim do regime colonial, no passado de ser um país livre e independente, e que a partir dali Cabo Verde é começado a trilhar um novo rumo. Através de muita luta, sangue e suor, graças a Emílio Cabral e todos os outros combatentes que não consegui ser livre, então da mesma forma que não tenho dados importantes como 13 de janeiro e 20 de janeiro, mas para mim, 5 de julho é a data maior, ou seja, é a data principal quando se fala da história de Cabo Verde. Nós estamos de independência ainda, nós estamos de desenvolver ainda mais fatos para o programa, graças a Deus hoje nós somos um país livre. É um marco bonito, é um dia especial. Ele devia ser cada vez mais cuidado e festejado para nós tudo de Cabo Verde. Esse é bonito, é um marco para o Benício. Já não está conseguindo pensar para a nossa própria cabeça, não está podendo andar com o nosso próprio pé. Tudo o povo que é liberto, que está sob domínio de nenhum país, é um povo que está a sentir que realmente tem esse domínio. A importância desta data pode ser analisada em libertação do colonialismo e formação da identidade nacional, desenvolvimento político e econômico. O povo deve respeitar o 5 de julho e me dá para ver o 5 de julho. Ele é um orgulho nacional, porque esse gringo assim não tem democracia, graças àquele dado o 5 de julho. O Cabo Verde foi um marco, talvez um marco zero. Para mim foi muita coisa. Uma imigra até com vontade de voto, mas naquela altura, coisa que era possível. Estou satisfeito do meu país hoje ter feito 49 anos de independência. Valeu a pena ver os cabo-verdeanos dirigirem o meu país. O meu país hoje é democrático, graças ao esforço de todos. É um grande data, é um grande orgulho ter um país independente, mas não devia estar melhor. Para mim é um ganho incomensurável. A independência traz e progresso para cá. Aliás, está a olhos vistos que tem ninguém que, com o Cabo Verde, antes de independência, que está a falar o contrário. Houve sim desenvolvimento. Isso significa um resultado grandioso de luta árdua e prolongada de libertação e emancipação de todos os cabo-verdeanos. Não acredito, mas se não ganha, não ganha coisas boas. Está até uma cidade desenvolvida, sim. Se hoje nós é um país livre, independente, é graças a 5 de julho. Um país distante e cinco para ali, anos após anos, está a desenvolver. E ainda creio que continua a desenvolver mais para frente.